Vice-Ministro da Saúde para o Desenvolvimento Estratégico de Saúde, Bonifácio Moucoli dos Reis, a declaração nem a Fõem participa e a celebração missa agradecimento no cerimônia aniversário do Hospital Nacional Guido Valadares, Bassanulú Resenrito. Bonifácio até tem mais cidadão do Ministério da Saúde e a ONU Médico quase mil e tal, mas bem número refere-se da Ocubele Ratam para a necessidade de atendimento ao serviço de saúde nem e ao Hospital Nacional Guido Valadares. Também o governo se esforçou a sair qualidade e recurso humano, onde bele ratudo prestação, serviço, atendimento, nem de qualidade para o povo será. E a Master Plan é desenvolvido o Hospital Nacional Guido Valadares, nesse Hospital, o Hospital Universitário. Para o mesmo tempo, há o atendimento e não é mais fórum, mas tem pessoal, pessoal e tem cidadão para sair médicos, partidos e enfermeiros com qualidade. Agora, na formação, há o ENTEL, e se não é prática, não é o Hospital Nacional Guido Valadares. Não é o único hospital, não é o Hospital Nacional, não é o único instituição privada, mas há o prática. O hospital, o Hospital Nacional Guido Valadares, é um médico estrangeiro, médico timorão, enfermeira, parteira, no pessoal, serviço da CELUC. Zidalia Fatima, Zaymi dos Santos, GMN.